Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês compartilhando mais o vídeo, conversando com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar a respeito de Natal. Pessoal, hoje estou aqui para desejar para vocês um feliz Natal. O Natal é uma festa, comemoração do nascimento de Jesus Cristo e é muito importante, independente da sua religião, da minha religião, todos nós devemos praticar a fé, devemos praticar a religião, acreditar em Deus que tudo vai dar certo e que tudo vai melhorar, tá bom? Sempre acreditar em Deus que é muito importante em qualquer momento da sua vida. Não deixe de ter fé, tá bom? Deus nos agracia com muitas bênçãos, com muitas graças, principalmente saúde, disposição, força, trabalho e muitas felicidades. Não desanime nunca, porque não pode. A gente tem que batalhar sempre, não pode parar de pedalar a bicicletinha. Se parar de parar a bicicletinha, a gente cai. Então, tem que se apegar a ele, principalmente nesse momento, que é um momento de confraternização entre todos, entre a sua família, entre seus amigos e também aqui junto com a CO2 Brasil. Isso é muito importante, gente. Então, hoje eu estou aqui para agradecer a vocês que são nossos clientes, a vocês que fazem parte da CO2 Brasil, a vocês que sempre contribuem, sempre nos ajudam, sempre estar aqui firme, forte com a gente. Isso é muito importante mesmo e eu sou muito agradecido por isso, tá bom? Gostaria também de estar aqui fazendo um agradecimento especial, tá bom? Ao nosso grupo seleto, é um grupo de WhatsApp, onde nós falamos da caçadora o tempo todo. E é muito importante, principalmente para mim, que é onde eu consigo compartilhar e retirar informações que nós colocamos na caçadora. Então, um grande abraço no coração. Feliz Natal ao grupo seleto, tá bom, pessoal? E também o grupo Amantes da Caçadora, que é um grupo aberto a todos que gostam de tirar informações da caçadora, tirar ideias da caçadora, que é aberto para quem não tem e para quem tem a caçadora. Então, tá lá, um grande abraço para vocês todos, fiquem com Deus. Também gostaria de fazer um agradecimento especial no Feliz Natal a todos, a todos da equipe da CO2 Brasil, que se esforçaram esse ano, se dedicaram à CO2 Brasil, a tudo, todos, todos, todos. Eu não gosto de dizer nomes, porque são várias e várias pessoas que não posso falar todos, porque ficaria muito extensa essa lista. Então, fiquem com Deus, muito obrigado e que Deus abençoe vocês também. Gostaria de agradecer também a Fiore Esportes, que é uma parceira nossa no desenvolvimento da caçadora e cada vez mais a caçadora está melhor. E a Fiore Esportes sempre aqui com a gente contribuindo e tamo junto, valeu? Um agradecimento especial, esse agradecimento especial ao nosso amigo, ao nosso companheiro, Arquimedes Morello. Ele sempre está com a gente, sempre fazendo review para a gente, sempre contribuindo com as suas informações, sempre se dedicando ao time esportivo. E Deus te abençoe, tudo de bom, meu amigo, tudo de bom mesmo, fique com Deus. Pessoal, por enquanto, hoje é só. Feliz Natal e um próspero ano novo. Fiquem com Deus e muito obrigado. Fui. 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 Fui.